Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? É... passou né? Passou 15 minutos de frustração, como diria nosso técnico Antônio Oliveira Vamos tocar o barco porque a gente vai fazer um vídeo falando de 3 pontos que essa derrota contra o Bahia traz de aprendizado Mas pô, aquele sentimento de pô, de ai que merda, perdemos, o Santos falhou, a expulsão não era pra acontecer, passou Acho que agora a gente vai falar do jogo É... eu acho que o Atlético consegue nos seus 5 primeiros jogos no campeonato Fazer algo bem diferente do que conseguiu nos 5 primeiros jogos do Brasileiro do ano passado E eu falo isso numa derrota, então eu fico muito tranquilo Quer se manter competitivo A gente já falou isso mais cedo, a gente já falou isso no vídeo, a gente já falou isso na live, certamente Ainda nem teve a live, mas a gente certamente vai falar disso na live Então eu fico tranquilo, porque não teve o jogo contra o Palmeiras, que a gente foi extremamente frágil Não teve o jogo contra o Santos, que a gente foi extremamente frágil em 2020 O Atlético ganha os jogos sendo competitivo, perde os jogos sendo competitivo O jogo contra o Bahia foi um jogo que a gente sabia da dificuldade O Atlético é um time que mesmo eu não gostando de botar retrospecto na conversa Não costuma se dar bem em solo baiano, principalmente enfrentando o Bahia Mas também já teve problema contra a Vitória Acho que foi um jogo que as circunstâncias atrapalharam muito Não tem como a gente saber como seria se o Richard não tivesse sido expulso Mas acho que é um jogo para o Atlético se orgulhar, de certa maneira Mas também para entender umas coisas técnicas e táticas Acho que falando de escolha de jogadores Você teve dois jogadores entrando muito bem Carlos Eduardo e o Léo Cittadini Acho que são dois jogadores que vêm pedindo passagem Não vou ser aproveitador e falar isso só nesse momento Vim elogiando as atuações do Vitinho Mas acho que um Cadu mostrando o grau de força física, de competitividade, de imposição Eu acho que naturalmente ele vira titular A gente vê um Vitinho com bons lances no Campeonato Brasileiro Ajudando no momento de recomposição Ajudando no momento de construção Mas acho que o Carlos Eduardo, bem fisicamente, tem essa vaga Tem essa vaga E eu acho que o encaixe com o Terence é maneiro Acho que o Léo Cittadini é outro que vem Acho que o Léo Cittadini é outro que vem pedindo passagem Acho que o Léo Cittadini é outro que vem pedindo passagem Vem fazendo boas partidas Vem desarmando mais Vem entrando em boas disputas Eu gosto muito do Antônio, cara Porque mesmo eu não concordando com a mudança tática E eu vou falar Ele sempre parece ser um técnico muito corajoso Parece sempre ser um técnico muito disposto a jogar Beleza, a gente acabou não saindo vencedor Mas a gente poderia ter saído vencedor também Se aquela bola do Christian entra Detalhe, o futebol é detalhe O Campeonato Brasileiro é difícil pra caralho Então a gente vai sofrer mais dessa dor de cotovelo Ao longo da temporada Podem ter certeza É só o primeiro jogo Tô tentando trazer alguns pontos aqui De introdução Antes que a gente comece a listar 3 pontos Mas acho que no final das contas A gente sabia que a derrota ia acontecer Já tinha falado que o jogo contra o Bahia Fora era muito complicado Tanto que eu botei uma derrota na simulação Que a gente brincou Acho que o Bahia teve méritos também Mas que bom que o próximo jogo Contra o Chapecoense Que bom que o Atlético Pega um adversário acessível Vai precisar jogar pra cacete Com os desfalques que tem Pra ganhar da Chape Uma Chape que já atrapalhou a vida de São Paulo Já atrapalhou a vida de Atlético Mineiro Mas a pior coisa que pode acontecer Pra temporada Não só pro momento do Atlético É a gente, porra Vem uma derrota e depois vem outra Porque vitória chama vitória E derrota chama derrota Não vamos achar que Ah, perdeu Ele só vai voltar a perder Na décima sexta rodada Se deixar O carro andar É derrota aqui Derrota ali Derrota ali E todo o sonho Que a gente tem Que eu acho que ainda tá Na situação de sonho É um sonho possível É um sonho possível Mas o sonho De fazer uma grande campanha Vai pro caralho Então o que eu tô falando É Cabecinha de gelo Tampar o ouvido Vai ouvir crítica Tanto que no momento De vitória Eu ouviu o elogio E saber que o time é forte O time mostrou que foi forte Até na derrota Fazer as escolhas certas Não Sofrer gol mais Já sofreu gol contra o Atlético Aniense Dois contra o Bahia Chegou Fechou a casinha É três lagueiros Sim A gente vai falar mais sobre isso E ser corajoso Pra botar cara na derrota também Chegar na arena do domingo Jogar pra caralho Contra a Chape E buscar a vitória Buscar se manter no G4 Porque ser líder Ser segundo colocado Ser terceiro colocado Nessa fase do Campeonato Brasileiro É maneiro ali Pro torcedor Eu entendo Uma atiração de onda Mas no final das contas É se manter ali no bolo Pra Pô Final do turno Aí no final do turno A gente vê qual é Tá ligado? Mas até lá É É ir pontuando o máximo O empate ia ser maneiro demais Uma vitória ia ser maneiro demais Mas não veio Faz parte do jogo Então vamos Vamos pros aprendizados Vamos pros aprendizados Que esse jogo contra o Bahia Nos trouxe Porque derrota Elas vão vir Mas a gente tem que Usar elas Ao nosso favor Derrotas no jogo Como foi com o Atlético Derrotas Na vida Derrotas na vida Então vamos lá Ponto de número 3 Pontinho de número 3 Qual é o ponto de número 3? A gente precisa botar em campo Quem tá melhor Não tem jeito Não tem jeito Acho que Que tentou se forçar Uma barra com o Kaiser Que Que me incomodou um pouquinho Assim Eu acho que Naturalmente A escolha do Kaiser Era óbvia Por gestão de elenco Mas Cara Porra O Carlos Eduardo entrou Eu tô sendo pedreiro de obra pronta Tô admitindo Mas o Carlos Eduardo Entrou ali No No segundo tempo Como atacante central E ofereceu muito mais perigo Cara A gente precisa conversar Precisa ver o que que tá acontecendo Com o Renato Kaiser Porque ele não pode entrar E ser nulo assim Se for pra entrar E ser nulo assim E negocie Confio no Kaiser Acho que ele pode Dar a volta por cima Mas era um jogo Pra ele Realmente dar uma resposta Mostrar que essa Fase ruim É algo passageiro E ele não conseguiu fazer Então me deixa mais preocupado E eu ficaria Eu fico pensando Se o Atlético Tivesse os escapos Do Cadu Ou no primeiro tempo Quando ainda tava bem Fisicamente Ainda tava conseguindo competir E mesmo com o jogador É A menos Chegou Ser melhor que Bahia Durante boa parte Do primeiro tempo Principalmente Metade final Eu não sei o que poderia acontecer Porque Kaiser não conseguiu Deixar os zagueiros Desconfortáveis Em nenhum momento Acho que Que tá ruim assim Então se tem jogador ruim Não adianta ficar botando Insistindo Insistindo Dá um tempo Porra Tira ele de alguns joguinhos Kaiser vem entrando Não vem remendo E acho que Porra Entrar mal só piora Deixa os caras Três jogos fora Tem outras opções Antes o Kaiser mal O que porra Um Carlos Eduardo ali Deslocado Um Vitinho Deslocado Um Teranjo deslocado Então acho que Esse é um ponto importante Tô ficando preocupado Com o Kaiser Ficando preocupado De verdade Acho que é um jogador Que a gente precisa Abrir o olho De Porra O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Porque eu acho que Não tem explicação tática Pra dar Acho que não tem Explicação tática É É Questão técnica A questão dele Com ele mesmo E precisa ser resolvido Agora o ponto de número 2 Cara A gente não pode abrir mão Dos nossos laterais Atacando o tempo todo É a nossa principal arma É a nossa arma mais Porra Contundente É a nossa arma mais efetiva Sabe Quando você abre mão Dos três zagueiros Ah beleza Naturalmente você vai ser Mais ofensivo Nada Que nada O Atlético Porra Expôs a linha defensiva E recuou os laterais Tanto que Porra Como a gente chegou Ao gol Me conta Jogada de quem Do Abner Não foi O Terence finalizou De maneira Primordial Mas porra Quem Quem foi o cara Que conseguiu Criar uma situação De gol O Abner E se o Marcinho Tivesse jogado Mais pra frente Provavelmente o Marcinho Teria criado também O Atlético É um time Que depende dos laterais E os três zagueiros É a maneira Da gente ver Esses laterais Sendo mais influentes Sabe Então É fácil Falar agora Natural Se o time Tivesse ganhando Tivesse ganhado Do Bahia A gente estaria exaltando Antônio Mas Eu Eu Fico muito tranquilo Que quem for procurar Na live do jogo Quando ele substitui Eu já falo Que não gostei Então Acho que os laterais Eu sou o time Abner E o time Marcinho Ou o time Kelvin O tempo todo Ataca 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 Crê a chance de gol Vai lá A gente depende de vocês A gente depende de vocês E E pra terminar É O primeiro aprendizado É ter cabeça Né Ter cabeça Apesar de eu achar Que o Atlético Manteve um equilíbrio Emocional muito bom No jogo contra o Atlético O Aniense No jogo contra o Grêmio No jogo contra o Bahia Também Conseguiu Se Se virar ali Em situações Bem adversas Eu Eu Acredito Que As Expulsões Da maneira que aconteceram E eu não vou falar só de Marcinho De Richard Do nosso técnico Antônio Oliveira Também Beleza Tá mostrando que é um excelente treinador Tá mostrando que tem uma gana do cacete De trabalhar no Atlético Valorizo muito isso E foi um dos fatores que fez eu te apoiar Foi um dos fatores que fez eu acreditar Que você poderia fazer um belíssimo trabalho Mas porra Cabeça fria irmão Não pode ser expulso todo jogo não Senta ali no banquinho Vê o jogo Faz suas anotações Muda no vestiário Joga junto com o seu time Mas fala com o seu time Não precisa falar com a arbitragem Também o tempo todo não Então Eu tô com cabeça quente Mas Indico pro Antônio Cabeça fria Acho que são três pontos Três bons aprendizados E E como eu falei É Bora pra cima Porque tem muito campeonato ainda Lembrando que o link De Evolução Piso Está aqui embaixo Patrocinadora do canal Empresa de pisos De Ponta Grossa Belíssima empresa Serviço maravilhoso É piso laminado É piso aquecido Atende empresa Atende sua casa Deem um valor Se um ganho nas redes sociais Tô botando Instagram Tô botando Youtube Tô botando site Então Caso você trabalhe com construção civil Ou esteja reformando sua casa Evolução Piso Tenho certeza que vocês Vão gostar demais Do serviço Eu não vou indicar Qualquer empresa pra vocês aqui Jamais Então Vem comigo Que eu tenho a boa pra vocês Evolução Piso Beleza? Tamo junto a nós Viu rapaziada?